Sem você eu não bato, bato bem Até fico gaga, gago Mujer não, sem ti não vivo, não vivo Mujer não, sem ti não vivo, não vivo Eu, eu nasci só pra te amar Eu nasci só pra te amar Eu nasci só pra te amar Só pra te amar Mujer não, sem ti não vivo